Cabo da lata! Rai, Rai, Rai! Pada havali saima! Jaha! Ilopario pimeä! Ilo pari hivi kaira Muistopäiri hivi kääsinen Kyläki on piti Aito kyläki Kyläki on piti Kyläki on piti Kyläki on piti Muistopäiri hivi kääsinen Eu vou fazer os Esses do seu vinn Então eu me chassis Mas eu não sei E Eu vou fazer mais Obrigadarakinho Mas ela está, em suas искas Seu o mesmo Nós estávamos Eu não sei Tchau Tchau, tchau E aí 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 E aí